Se liga nessa notícia pessoal, mesmo preso, Sajunite gosta de causar. Bom, vou deixar aqui na descrição desse vídeo a fonte. Agora chega de enrolação, Sajunite afirma que Snoop Dogg comprou a Death Row Record de forma ilegal. Sajunite afirmou algumas coisas sobre o novo proprietário da Death Row Record. Não sei se vocês se lembram, Snoop Dogg anunciou a aquisição da gravadora em 2022. No entanto, surpreendeu Sajunite que acredita que a aquisição tenha ocorrido por motivos fraudulentos. Durante uma entrevista a Tim Z, Sajunite acusou seu ex-parceiro de negócio, Harriot, de fraude e falência cometida para adquirir a gravadora dele. Em primeiro lugar, Sajunite disse que duvidava que Snoop Dogg realmente fosse o dono da gravadora, explicando que o catálogo provavelmente retornaria a sua posse. O seu principal problema em relação a nova propriedade e o envolvimento de Harriot, abre aspas. Eles cometeram fraude, fraude de falência, não perdi minha empresa por fazer algo errado. Eles entraram e o advogado não apareceu, fecha aspas. Explicou, Sajunite disse que havia resolvido o julgamento, embora tenha dito que os proprietários na época disseram que não. Sajunite explicou que ainda recentemente ele descobriu que eles agiram pelas costas para adquirir o selo do Music Group, abre aspas. Mas eles cometeram a fraude de falência que acabaram de descobrir com certeza na semana passada. Pediram falência em 1995. Disseram que não tinha nada a ver com a Death Row, fecha aspas. Por fim, ele tutulou o acordo como ilegal, abre aspas. Você não pode pegar uma pessoa que cometeu o pior crime do século e tirar a Death Row dos negros. Retentá-lo, entregá-lo aos brancos. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa notícia? Comenta aqui abaixo desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.